Música Tirar ou não tirar o siso? Esta é uma questão que incomoda muitas pessoas. De acordo com algumas correntes, o mais indicado é a extração. Não é regra a extração do siso. A extração do siso é até defendida por uma corrente que pode ser feita preventivamente para evitar os problemas que pode se trazer. Mas existe também uma corrente que define-se que a partir das complicações que pode se trazer, aí a gente defende a extração ou não. A dentista explica que além da dificuldade na limpeza, outras situações favorecem a extração do siso. Existem algumas situações que são mais inusitadas, que a gente faz automaticamente a indicação da extração. É a dificuldade da escovação, quando ele oferece uma dificuldade de mau posicionamento do plano oclusal. Às vezes a gente já consegue diagnosticar a dificuldade em erupcionar. Então a erupção que vem a trazer algumas complicações ósseas, por rompimento, a impactão desse dente, também se define a extração. E caso em que a arcada já não tem espaço, uma arcada está completa, bem definida, e que a erupção desse dente vai trazer outras complicações, como o mau posicionamento dos dentes já existentes, a gente define-se a extração. Apesar de trazer incômodo para 80% da população, a dentista afirma que a retirada do siso não é obrigatória. Vem se completar, formando todos os elementos necessários, tem condição de recebê-lo, ele vem como um dente saudável, a gente deixa que erupcione e que se viva com ele.